E aí galerinhas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Arco Valgueiro Vanilla, tá? Pra vocês e hoje é o episódio 20, eu acho, eu já perdi as contas galera, mas é isso, eu nunca sei qual episódio eu tô gravando. Mas no episódio de hoje nós queremos, nós devemos, nós vamos domar um Arctodos, ou um Dyer Bear, ou um ursinho fofinho, tá? E bem gente, eu já separei algumas coisas aqui que são necessárias para domar um ursinho fofinho, que é aqui a Trap, tá? Tirando essa fundação aqui, deixa eu colocar aqui no baú aqui, eu já separei aqui a Trap dele, tá? Eu quero pegar mel também para domar ele, já fiz bastante dardo, enfim. Eu ajeitei aqui a nossa plantação, tá? Eu tirei aquela parte daqui porque não tava irrigando. Fiz agora uma irrigação própria pra esse trem não ficar reclamando que não tem água, porque agora tem água. Aquela parte ali tá bugada, eu não consigo consertar, eu tô com preguiça, então eu vou deixar ali mesmo, tá? Vou pegar esse adubo, já tenho que fazer a nossa fiume a cagar, entendeu? Então, vou colocar os adubos aqui nesses aqui, porque eles tem bem pouquinho, tá? Porque ele tinha bastante, tá? Ok. Mas enfim gente, eu vou fechar aqui. Vamos lá, nós temos que pegar mel agora, eu já tenho uma pokebola que sobrando já, beleza. Nós temos que pegar mel, vamos pegar aqui o Brasilzão aqui, colocar um pouquinho mais de lão de combate nele, pá. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa no inventário. Não? Ok. Tudo bem. Onde tem mel agora, gente? Eu sei que pra cá, nessa montanha tem mel, só que eu não sei se realmente ainda tá ali, porque podem ter pego, né? Então vamos ver se aqui tem mel ainda. Se tiver, a gente já pega ali mesmo e partiu domar o nosso ursinho Poo. Que talvez eu coloque esse nome nele, né? Mas enfim. Vamos ver se aqui tem? Eu acho que era ali mais pra frente. Aqui era o lugar que tinha mel, né gente? Se não tiver, é porque tem um de palhaçada com a minha cara, tá? Só pra avisar, porque aqui tinha mel. Tá, deixa eu ver, não tô vendo. Eu acho que era aqui em cima. Qualquer coisa eu sei que ali embaixo tem. Mas aqui era pra ter o mel, né? Mel? Mel, 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 mel. Cadê o mel? Alô? Oi, cadê o mel? Alô, tudo bom? Opa! Boa tarde, família. Cadê? Não temos mel. Alô? Tá, aqui não tem. Beleza. Vamos ali embaixo, então? Deixa eu ver se aqui vai ter. Aqui também é um lugar de mel, bem ali na frente. Vamos ver se vai ter, né? Olha aqui dentro ali com o bonito rosa. Nossa, tem um tiranossauro rex ali já? Vamos ver, tem mel aqui? Não. Olha que bonito. Tá, aqui era pra ter, né? Mas ok. É, vamos lá agora no terceiro lugar pra gente tentar achar o mel. Se eu não achar mel, gente, eu vou tomar com carne de carneiro mesmo. É porque o mel é mais rápido, né? Mas se eu não achar, vamos na carne de carneiro mesmo. Matamos o velhinho, cotadinha. E vamos pegar o mel, uma carninha de carneiro. Enfim, eu só queria o mel porque ele é mais rápido, né? Mas se não tem cão, caça com gato. Certo? Certo. Olha que bonito esse alossauro, gente. Eu quero muito tomar um alossauro colorido pra fazer umas cria loucaça pra ficar um alossauro bem bonitão, sabe? Esse é um sonho meu. Tô brincando, gente. Ó, deixa eu ver se aqui vai ter. Se aqui não tiver, tamo lascado. Também não tem. Tá, beleza. Vamos ter que matar, então, a... Abelha não é borboleta, não. Aquele troço, ovelha. Isso, vamos ter que matar a ovelha mesmo. Ah, aqui também não tem mel, não, né? Tá, tinha um lugar que tinha mel, mas eu não lembro onde é. Eu acho por aqui, não sei. Não lembro. Daqui eu não lembro. Tá, vamos subir. Olha aquele alossauro lindo. Olha esses aqui. Nossa, que lindo. Vamos subir porque eu tenho que pegar narcótico, galera. Eu esqueci. O urso, ele toma bastante narcótico. Então, para eu não passar o mesmo perrengue, né, que o castor, vamos pegar narcótico. E se bobear, ainda leva um parasauro, hein? Mas eu acho que o narcótico já vai ser suficiente, né, gente? Não é possível. Não é possível. Cadê? Vamos ver aqui. Eu tinha colocado para fazer bastante narcótico aqui. Vamos ver, ó. Tem 77. Tá, eu acho que 39 já é suficiente. E vamos levar aqui na Pokébola também, algum bicho farmador. Vamos levar o parasaurozinho. Cadê? Ó... Cadê o parasauro, gente? Parasauro... Tá, tem um aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Não é bem esse, mas vamos nesse mesmo. Deixa eu pegar já o ovo de Denonico. Aqui. Vem, meu filho, vem. 260 o nível dele. É um nível muito bom. Eu acho que o outro era até nível mais baixo. Vamos levar ele só em caso da gente ter que farmar frutinha, né? Eu espero que não. Mas se precisarmos, né? Vai que a gente acha outra coisa lá e precisamos das frutinhas, né? Beleza, vamos lá. Eu vou de agentáveis mesmo. Não vou pegar o piteiro, não. Porque eu não sei o que eu posso encontrar lá. E como eu não tô levando nenhum dino forte, eu vou de agentáveis mesmo, tá? Também caso eu queira trazer algum bichinho lapata. Vai que aparece uma ave do terror bonita? Já vou domar ele. Já vou domar ela, né? A cela do urso eu ainda não fiz. Eu vou ter que fazer. Mas normalmente a cela aqui eu não faço logo de cara. Eu espero um pouquinho pra fazer. Porque se não tem mel por em volta, sinceramente não vejo tanta utilidade de colocar cela nele logo. Mas se tivesse mel, né? Aí tudo bem. Vamos subindo aqui então pra nossa Redwoods. Porque é onde tem os nossos ursinhos. Bora lá. Já tô com sede novamente. Já vai acabar minha água de novo. Gente, eu nunca tenho água nesses episódios, gente. É uma coisa triste, tá? Só queria dizer isso. Vamos continuar subindo aqui. Acredito eu que já vou encontrar alguns ursos mais pra cá. Porque aqui é um lugar de spawn deles. Mas nessa pontinha aqui, não exatamente aqui, mas ali pra frente. Já tem Alossauro, obviamente. Já tô matando ali os bichinhos, tadinho. Ô meu Deus. Olha que piteiro lindo, rosa, gente. Que bonito. Nossa, gostei, hein? Olha, qual o nível dele? Nossa, eu amei esse piteiro. Ah, nível 85 só. Que tristeza. Poxa, eu queria tanto piteiro rosa, sabe? Coloridão. Mas enfim, eu tenho que tomar muito cuidado com o estilacoleu também, né, gente? Que queirando ou não, ele faz parte aqui dessa natureza selvagem. Ó, já tem um ursinho aqui. Vamos ver o nível dele? Nível 50, tá? Não é isso que a gente precisa. Não é isso que a gente quer. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. E... Eu quero um nível bem altinho pra, né, ficar já fortão, bonitão. Ahn... Tá, não tô vendo por aqui. Vou olhar nas árvores pra ver se tem algum estilacoleu. Porque se tiver, eu já saio correndo. Tá, ahn... Eu acredito que não. Não estou enxergando. Mas se tiver, tamo frito, né, gente? Se tiver, tamo frito assado. Eu não tô enxergando mesmo não, gente. Se vocês verem aí, vocês gritam, tá? Pra me avisar. Ó, tem outro urso ali. Eu acho que não é o mesmo. Não é possível que seja o mesmo. Calma, é um urso? É um urso. 95, tá? Uma fêmea, 95. Tem um monte de megatério ali, mas não quero megatério, né? Como vocês sabem. Beleza. Opa, apertei o botão errado. Volta. Tá, vamos dar mais uma andada por aqui. Já tem algum bicho matando um galimimo, como sempre. E é um carno. Tá, ó, já tá vindo umas abelhas moscas em cima de mim. Ai, ai. Vamos dar mais uma andadinha pra cá? Vamos ver se a gente acha algum die bear por aqui. Meu medo é o chilacoleu, cara. Na moral. Se descer um chilacoleu muito forte, minha cabeça vai morrer logo de cara, gente. Tô até vendo. Tá, daqui eu não tô enxergando nada. Vou descer com muito medo no coração. Não passando nem wi-fi, mas vou descer. Porque aqui também tem muito urso. E muito chilacoleu também. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Tem um aqui, vamos ver o nível dele. Ele é lindo. Tomara que seja nível alto. Tomara que não seja nível alto. Cadê? 140. É ele mesmo e ele é lindo. Ai, meu Deus. Já coloquei aqui o bagulho aqui de novo, gente. Não sei o que eu aperto, sinceramente. Tá, eu acho que foi agora. Vamos... Eu desci? Desci. Beleza, vamos... O que é aquilo ali? Megatério, meu Deus. Nossa, tá perigoso isso aqui, gente. Vamos colocar então aqui a nossa trap pra ele. Eu acho que um por dois já é bom. Suficiente, tá? Eu acho. A menina que faz os tutoriais não lembra mais como faz a trap. Gente, eu sempre esqueço, tá? Como faz trap. É uma coisa que é de mim mesma, tá? Igual aquele show do Whindersson. É de mim mesma. Não... Ah, véi. Olha só. Ô, meu Deus. Já caguei tudo ali, gente. Já caguei tudo. Vamos colocar então aqui uma escada. Um de altura, será que dá? Não sei. Mas, qualquer coisa, a gente coloca aqui, ó. Pra ele não fugir quando ele subir. Tá. Eu acho que já tá bom. Cadê ele agora? Vamos chamar... Oi, cadê você? O xinho... Aqui. Olha que lindo, gente. Beleza, vem. Ai, sangue de Jesus. Tá correndo muito. Calma. Vem na paz, tio. Ui! Vem na paz! Ai, não, não, não. Coloca no... Coloca no magulho. No pacífico. Calma, calma. Foi. Pacífico, pacífico aqui. Passivo, passivo. Calma. Calma. Help. Calma. Vamos colocar ele aqui. Isso. Dá umas... Uns dardo. Bom, bom. Gosto. Tá. Vamos lá. Eu acho que ele não sai daqui. Então tá tudo tranquilo. Deixa eu pousar aqui a nossa jantarves, tadinho. Calma, Brasil. Fica quieto. Vamos atirando. Vamos lá. Eu acho que não vai dar muito dardo nele, não, gente. É só ele não começar a sangrar, né? O urso é mais recomendado vocês usarem o dardo porque ele leva mais dano. Se eu não me engano, é o urso, sim. Ele leva mais dano da flecha e não sobe o torpor tão fácil. Então o dardo é o mais recomendado no urso, tá, gente? Só pra avisar vocês. E não, ele não vai dar dano ali nas pedras, tá? Ele só dá dano em madeira. Então podem ficar tranquilos que ele não vai quebrar isso aqui. Nossa, meu dardo tá bugado desde outros episódios por aí, né, gente? Vocês conseguiram perceber isso? Tá um cocô, mas ok, né? Eu quero muito uma Omegatério, gente. Só que não nesse episódio, né? Obviamente. Deixa eu ver ali o nível daquele ali. Ah, nível 20? Você jura? Ai, que ódio. Tá, eu tô com a lupa. Vamos tentar ver aqui quanto que ele tá, ó. Nossa, não subiu nada. Não subiu nada ainda. Beleza, vamos continuar atirando nele aqui. Ah, o ruim é que o dardo demora um século, né, gente? Esse negócio de dardo é horroroso. Ai. Demora um século só pra carregar. E quando buga, né? Ai, olha. Vai, filho. Que coisa é só vocês apertarem o Q. Que aí ele tira da mão e volta. E já recarrega. Desbuga, tá, gente? Avisando vocês, né? O bom é que tá chovendo, então eu não vou me preocupar com sede, né? Pelo menos. Omegatério, na moral, se você vier pra cá, tio, qual é o seu nível? Ah, nível 20. Tá de boa. Argentavis mata. Beleza. Tranquilo. Mas não gostei, né? A presença dele aqui me dá medo. Vamos chegar mais pra cá. Né? Só pra ele não vir. Sei lá, né? Vai que ele não decide me atacar do nada. O Megatério é meio estranho, gente. Vai que, né? Vamos atirando. Eu queria muito domar um alce. Porque o alce é um bicho muito bom pra pegar palha, gente. Só que haja paciência pra domar um alce, tá? Ele sai correndo igual louco. É igual galimimo. Vocês já tentaram domar o galimimo, gente? Nunca? Então. É horrível, tá? Eu já tentei desistir do meio do caminho. Juro pra vocês. Eu desisti de domar o galimimo. Eu não quis mais e é isso. Vamos ver aqui como que ele tá de torpor. Não me morde. Tá. Cinco mil. Ai, ele me mordeu. Tá. De cinco mil, de nove mil. Tá. Tá indo. Tá indo. Tá fluindo. Isso que importa, né? Vamos tentar acertar a cara dele? Eu acho que não muda nada. Ai, eu acertei a madeira ali, né? Mas ok. Toma na bunda. Vamos ver se ele... É, não muda nada. Eita, bugou. Ixi. Olha que doido. Eita, lá é. Pra quem não sabe, o nível máximo dos dinos aqui são 150, tá, gente? Por isso que quando eu vi um 140, eu quis domar. Que é um nível muito, muito, muito bom mesmo. Ele tá... O servidor, ele é praticamente igual ao oficial. Tá? Ele só muda só, acho que a domesticação e a experiência. Que é tudo 5x. Mas tudo é igual ao oficial, tá? Vamos lá. Vai, meu filho. Cai logo. Caraca. Cadê? Quantos topos você tá? 7.000 ainda. E 900 de vida só. Nossa, tá... Ele tá perdendo muita vida, né? Oi. Opa, tudo bom. Vai subir aí não, filho. Oi. Opa. Calma, 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 calma. Calma. Vai subir em lugar nenhum. Tá, maluco? Nossa, esse bicho vaza daqui, gente. Eu choro. Mano, vocês viram? Vocês viram? Mano, what the fuck? Cara, que cena, mano. Foi muito engraçado ele abaixando, levantando ali. Parecia que ele tava brincando, né? Desconde-esconde. Ah, velho, na moral. Que legal. Gostei, gostei. Tá, beleza. A gente tem que pensar já em matar uma ovelha, né? Eu acho que tem ovelha aqui pra baixo. Eu espero, né? Porque vamos precisar. Não vou usar carne prime, porque carne prime vai demorar. Pra quem não sabe, a carne de carneiro, carne de ovelha, é melhor do que a carne prime, tá, gente? Então... Opa! Caiu. Caiu. Já vamos colocar os narcóticos nele. Porque não quero vacilos, né? Já vou colocar os narcóticos nele aqui. Vamos marcar também ele. Aqui. Vamos colocar mais de saúde aqui no nosso personagem. E vamos atrás de carneiro. Ou de mel mesmo, né, gente? Vamos que... Vai que a gente acha um melzinho por aqui. Eu não acredito muito nisso, não. Mas vai que... Entendeu? Pela esperança de Deus, a gente acha mel aqui. Mas eu não sei onde tem mel por aqui, não, gente. Tô falando pra vocês, não sei mesmo. Mas ok, vamos lá. Tem um espiteiro muito bonito aqui, gente. Eu vou voltar pra domar o espiteiro, tá? Só avisando que eu vou voltar pra domar o espiteiro. Vamos pegar aqui, cadê? Deve ter ovelha aqui pra baixo, né? Deve ter aqui nessa partezinha daqui. Porque já é a planiciezinha. Já deve ter ovelha. Vamos ver aqui. Olha que canguru lindo ali embaixo, gente. Nossa, muito bonito. Tá, tem um raptor ali. Atrás de uma ovelha. Ow, 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 ow. Minha ovelha, minha ovelha. Não, não. Peguei, peguei, peguei. Peguei carne crua. Bora, bora. Volta. Caraca, os alassauros pulam. Meu Deus. Nossa, que borboleta linda. Gente, nossa, que lindo. Muito bonito. Véi, nossa. Que borboleta linda. Eu fiquei apaixonada, gente. Ela é muito linda. Caraca, véi. Nossa. Ai, como eu queria domar, gente. Eu vou domar uma borboleta. Vou domar uma borboleta. Porque a borboleta, eu acho que é um animal que tem muito estilo bonito, né? Tipo, tem vários modelos, cores bonitas. Eita, minha gatera tá doidão ali, gente. O que que tá acontecendo? Eita, tem mais um urso aqui. Eu nem vi. Caraca, deu doideira ali, hein? Deu doideira, hein? Beleza, vamos lá. Ó, vamos colocar aqui as carnes de carneiro. Tá, tá vindo a ave do terror. Calma. Mata, mata. Mata. Calma, calma, calma. Paz e amor no coração. Ou, ou. Tá nível 25. Beleza, isso aqui foi fácil. Tá dando 106 já a nossa ave agentável, gente. Muito bom, muito bom. Bom, ótimo. Vamos lá. Tá vindo mais uma, mas eu acho que dá tempo de colocar a carne aqui. Cadê? Vem. Vai, abre, abre. Pronto. Vamos colocar 40 ali já. Opa. Eita! Vocês viram o bug que deu? Vamos lá, vamos lá. Mata essa aqui também. Vem. Ok. 135, caraca. Era nível bom, gente. Nível muito bom. Beleza, a gente já upou. O megatero tá loucaço lá embaixo, né? Não vou nem questionar. Vou colocar mais o que nela aqui, gente? Eu acho que eu vou colocar velocidade de movimento, né? Pra aumentar. Já pegamos muita, muita, muita carne mesmo, gente. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. Tá, o inconsciente dele tá tranquilo, tá favorável, né? Vamos colocar talvez mais carne? Não sei se precisa. Eu acho que não, gente. Calma, o inconsciente dele tá baixando. Calma aí, fica aqui. Beleza, eu vou tirar isso daqui tudo agora. Esperar ele domar. Qualquer coisa, se demorar muito, gente, eu vou cortar o vídeo. Mas se não demorar, não vou nem fazer corte nenhum. Mas eu acho que talvez vai demorar sim. Oxi. Ah, que doideira. Tá bugado. Beleza. Tá em 34% já. Acho que vai ser até que rapidinho, né? Tomara. Espero. Mas enfim, né? Vou colocar a jantar no neutro. Pra ela bater ali no bicho. Ah, ele me roubou. Pega ele, Argentavis. Pega ele. Pega ele. Pega ele, Argentavis. Pega. Ele pegou a minha... Minha bagaça de pedra. Caraca, que nível que é esse bicho? Mano, que nível que é esse bicho? Mano, que nível que é esse bicho? Caraca, cara. Calma. Eu perdi? Aquilo? Ou ficou pra cá? Ficou no Argentavis? Pelo amor de Deus. Me fala aqui. Ah, tá aqui. Graças ao bom Deus. Eu pensei que eu tinha perdido minhas coisas. Olha, eu já ia surtar com aquele trem ali. Pronto, gente. Nosso urso está domado. Não sei o nome dele. Eu não sei se é fêmea ou macho. Eu não vi. É um macho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome dele, gente. De Lagum. Tá? Por quê? Porque essa coisa azul aqui lembra muito uma lagoa, gente. Sei lá, tipo, lembra o mar, né? Então, eu coloquei Lagum mesmo. Eu achei bonito. Vamos colocar aqui mais dano de combate nele. Vamos pegar agora... Ai, que bonitinho. Vamos pegar a nossa Pokébola, colocar ele dentro e voltar para casa, gente. Para finalizar o vídeo, tá bom? A cela dele eu vou fazer também com vocês. Então, vamos voltando lá. A cela dele eu estava olhando aqui. Só vai cimento natural, fibra e couro, se eu não me engano. Eu acho que é isso. É cimento natural, fibra... Ah, gente. Eu não acredito. Se esse aqui for nível alto, eu vou ficar muito triste. Ah, tá. Nível 15. Ainda bem. Porque se fosse nível alto, eu ficaria tão triste, gente. Mas o que a gente pegou é muito lindo. E isso que vale a pena, entendeu? Isso que vale. Mas eu ficaria muito triste, porque aquele ali também está muito lindo, né? Mas a gente precisa de níveis altos. Então, né? Tinha que ser aquele lá mesmo, gente. Olha que alce bonito. Ai, eu quero muito tomar um alce agora, gente. Tô cismada com isso. Quem sabe nos próximos episódios eu dou um alce, entendeu? Pra ficar bem bonitão, lindão. Pra gente pegar bastante palha. Já temos um farmador de silex e metal, né? Que é o nosso anquilo. A gente precisa de um farmador de pedra oficial, né? Porque o nosso tatu é bem fraquinho. E eu tô farmando com o anquilo. Farmador de couro, né? Temos os dendoníacos. Frutinha, temos cavalo. Temos parasauro. Temos um monte de coisa. Temos moshops que farma fibra. Ou seja, só falta a palha, galera. Tá? Precisamos de palha e pedra. Precisamos de um tatu e de um alce. E em breve também a gente tem que tomar mais algumas coisas pra farmar também, tá? Agora nós temos o urso pra gente farmar um melzinho. Né? Top da balada. Olha isso, gente. Bugou. Que doideira. Deixa eu tirar aqui. Extra. Não tem como eu tirar. Ah, desbugou. Gente, what the fuck. Que doideira. Tá, o ar que meio que deu uma louca aqui. Mas não tem importância, né? Vamos voltar ali pra nossa base. Pra gente finalizar esse vídeo bonitão. Fazendo a cela do nosso urso lindo. E vamos pegar esse drop aqui também, né? De quebra, assim. Só pra finalizar o vídeo com estilo. Porque eu não rejeito nenhum drop. Não importa a cor. Não importa o estilo. Não importa o tempo que ele esteja aqui. Nós vamos pegar o drop. Tá? Vamos lá. Já tem uma guerra louca ali de um anquilo contra um raptor. O anquilo vai ganhar, com certeza. Tá? Vamos pegar aqui. Não tem nada de bom, mas veio bastante coisa. Isso que importa. É, realmente. Não veio quase nada de bom, mas tudo bem. Veio coisas naturais. Tipo, simples, né? Que a gente sempre tá usando. Então tá ótimo. Nossa casa, gente. Tá grandona já. Tá com bastante coisas, assim, né? Pra gente ir construindo, pra gente ir farmando e tudo mais. E beleza. Vamos deixar o nosso Arctodos bem aqui, né? A Gafanga Maria tá miando ao fundo, porque ela ama aparecer nos vídeos. Vamos colocar o nosso ursão aqui. E vamos fazer a cela dele, gente. Deixa eu ver. Eu vou precisar de cimento natural. Eu acho que já tem cimento natural aqui. Tá? Vamos procurar, então, aqui Arctodos. Falta couro. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o engrama dele, né? Arctodos. Tenho. Nível 45. Beleza. Falta couro, né? Se não me engano. Vamos ver aqui. Não, couro não é aqui, não. É aqui. Beleza. Vamos pegar um courinho aqui. Eu já tinha um pouco no inventário, né? Então... Beleza. Vamos pegar aqui. E vamos. Arctodos. Oxi. Ué, gente. Eu não tenho... Ander Sarcus. Calma. Arctodos. Ah, não faz no... Ué, gente. Olha só. Tô louca. Arctodos. Ah, faz aqui, gente. Vamos colocar, então, aqui as coisas pra cá. Eu tô maluca. Meu Deus. Tá. Falta o quê? Falta fibra. Vamos fazer aqui. Foga Maria, mamãe. Já vai, filha. Calma aí. Arctodos. Beleza. A celinha já tá aqui. Vamos colocar nele pra gente conseguir finalizar o vídeo, pelo menos, montado nele, né? Vamos lá. Aqui, gente. Eita. Calma aí que tá bugado. Calma, 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 calma. Foi? Bem, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho da notificação. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Ai, que lindo. Tchau. 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 Tchau.